...da vida pra poder infernizar a vida dos produtos. O que que eu falei aqui? Power Guido mandou cinco reais. Salve, Douglas Alexandre. Tudo bem? Quando vamos comer a carne a sovaco indiano que você prometeu, aquele suorzinho me deixa com água na boca. Que nojo. Caraca, não fala nada de comida indiana pra mim, não, cara. Pelo amor. É sério isso? Ai, cara. Eu fico imaginando você ir na Índia, aí você vai comer um churrasco, aí você come e fala, hum, gosto diferente. É churrasco o quê? É churrasco à la sovaco. O cara pega a carne crua, bota aqui embaixo, aí puxa-se... Aí bota... Aí você come, cruza-se. Uma salva de palmas pro Shad. Esse é brabo, brabo. Rico Navarra mandou cinco reais. Salve, Xandinho Fofinho. Se sua família estive em perigo e o único jeito de salvar eles é dando o cu, você os salvaria? Ih, rapaz. Que cacimba de pergunta é essa, mano? Mano. Não, peraí, mano. O que é, mano? Vocês estão querendo me botar em maus lençóis, cara. Olha a pergunta do maluco. Ô, não. O Kiko Navarra... Ai, caraca, mano. Na moral, olha, você não presta, mano. Xandinho Fofinho. Se a sua família estivesse em perigo e o único jeito de salvar eles é dando o seu U, você salvaria? Mano, olha só. Eu só te falo um negócio. Eu não ia dar. Ia fazer de tudo pra salvar de outro jeito. Tá ligado? Ah, mas o único... Mano, sempre tem um outro jeito, tá ligado? Eu ia tentar de todo jeito. Eu morria tentando. A minha família ia morrer toda comigo, mas eu ia morrer tentando. Ih, dá o seu o quê, rapaz. Tu tá ficando todo brilhado com o sagrado, rapaz. Eu aí. Foi o Drago ou os caçadores dele? O que que quer? O Bob Esponja Poeteiro mandou 5 reais. Salve, Douglas. Tem certeza que não quer participar do campeonato? Sabemos que você é ótimo na modalidade gozada rápida e gozada distância. Glup, glup, gê. O meu nome é Alexandre, cacete. Não, muito obrigado. Passa essa daí pro Super Xandão, que ele adora. Eu, Bob Esponja Poeteiro. Vai cagar, rapaz. Eu, hein? Ó, começou, mano. Eu, hein? Para com esse negócio. Ó. Ó. Eu sinto muito. Já a Linhabe mandou 5 reais. Salve, Xandinho. Deixa eu tirar sua calça rapidinho. Glup, 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 glup. Eu acho que você me confundiu. Eu acho que você tá fazendo esse glube, glube aí no Super Xandão. Tá ligado? Aqui é o agente Negão Alexandre, tá ligado? Tem nada de Douglas. Aqui é Alexandre. Negão. Tá ligado? É isso. Você tá fazendo esse glube, glube no Super Xandão. Em mim, não. Eu, hein? Você vai falar. Com muita calma, então... Certo, o cagado mandou 5 reais. Salve a Lê, vamos tomar um sorvetinho Vamos, vamos pra dentro do carro Vamos, vamos na sua BMW Vamos, deixa eu mudar sua marça Vai, gló, 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 G Cruzes Olha isso, cara Mano, que isso Mano, vocês estão de... Obrigado pela BMW Nem sabia que eu tinha uma BMW Pô, eu tô querendo comprar um carro Eu tô pensando em comprar um carro De duas portas de 2005 Porque o negócio tá feio E o cara já me bota uma BMW Pô, obrigado, cara A BMW aceita, mas o glúbi do glúbi não, mano Vai fazer glúbi, glúbi lá no super xandão Eu e o... Coema, né? Salve aí, mano Obrigado pelo cincão aí Será que o nosso espirro perdeu com o musculosinho? Enfim Como o Ale e ele é gosta Mandou cinco reais Vô e Xandinho Mostrei seus vídeos pra minha mina Ela ficou encantada na hora do sexo Ela só falava seu nome Mas NN Tinha problema PQ Pensava em VC TBM É o quê? Assim, mano Em algum momento eu pensei que esse cara tava falando em... É... Em português, Portugal Tá ligado? Agora o cara do nada manda uma dessa Foi eu, hein Mano 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 Não vou fazer o quê? Eu não tenho culpa de ser gostoso, tá ligado? Olha isso, mano Olha isso aqui Tá ligado na parada, né, meu irmão? Olha isso Olha isso Olha isso Olha Isso Isso Não posso fazer nada, meu irmão Fazer o quê? Tem outro grandão aí Ele solta fogo? Até como na cama Mandou cinco reais Vou e Xandinho Te chamei de Douglas Pequim O Xandão se chama Douglas Alexandre E como os dois me fizeram ter polução nortuna Eu te chamei assim Foi mal Não, pera aí O super Xandão na verdade é Douglas Alexandre É isso mesmo? Ou vocês estão zoando? É isso mesmo? Eu não sei, pô Não sei se vocês estão falando essa parte séria É verdade mesmo isso? Ele se chama Douglas Alexandre? O super Xandão? Não sei, pô Agora poluição nortuna Caraca, mano Os caras sonham comigo, rapaz Que negócio é? Tu tá ficando doido, rapaz? Eu, hein Tá mole? É Douglas Alexandre mesmo Caraca Não é que é Douglas Alexandre Então o Alexandre original sou eu Tá ligado? Eu, eu Ai Sou eu